Eu não esqueci sobre isso de novo, que da hora. Não tem como, não tem como. Sim? Não, tô aqui. Parece que o pau tá quebrando ali, né? Parece não, tá quebrando. Não, deve estar consciente de alguma coisa, celular lá abaixo. Vamos colocar o celular lá, a gente ficar usando de outro... Não, por isso não tem como não. Tá, 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 não vou ficar mais discutindo sobre isso. Já falei, já. Chega. Não, chega desse assunto. Quando a gente se vê, a gente resolve. Beleza? E será que tá roubando? Briga, né? Briga, eu sei, mas eu quero saber o assunto. Tá. É verdade, eu falo demais as vezes, mas minha boca. Nossa, isso não é dor de cabeça, é sério? Ei, para de botar o zuto. É o negro. Sai daí. Sai daí, molecada. Sai, sai, sai. O que você tá fazendo aqui, moleque? Moleque não. Primeiramente, manda meu chefinho. Seguramente, deixa eu ver a gatinha aí. Sai, sai, sai. Que via gatinha? Deixa eu ver a gatinha. Sai daí. Sai daí. Deixa eu voltar. Deixa eu ver a gatinha. Deixa eu ver a gatinha. Deixa eu ver a gatinha. O que é isso aí, hein? É... O quê? Mano, não tem privacidade de nada. É... Viu? Viu? Agora você não deixou o meu gatinho, ó. Pô, você também fez o maior barulho do mundo. Pra você falar baixo, né, seu burro. Você também é cúmplice. Eu sou cúmplice. Eu tenho culpa porque ele é um só cacá, meu. O cara fala com o microfone na goela. É... E o seu cabeça pitando. O que você tá fazendo aqui? É... Quero eu ver a gatinha, né? Eu vou ver a gatinha, pai. Você não sabe nada. É... Quantos anos você tem, vai? Tenho 13. É? E o Sérgio, você vai ter chance com uma menina de mais de 18 anos de idade? Você acha que 13 é pouquinho pra 18, né? Claro que... Eu acho que aqui não. Se você pular tudo o texto aqui, ó. O 13 é aqui, certo? O 18 é aqui. Se eu fazer assim, eu não chego em 18? Não. Eu tô pisando na onde? No chão. No chão. Aqui é o 13 e aqui é o 18. Toma. Pulei. Cheguei no 18. Aham. Agora tem 18 anos. Agora eu posso pegar gatinha. Eu não escutei isso. Cadê a barba? Eu não escutei. Tá sonhado. Só pode. Bora lá, sabe? Ela já deve estar mais trechada que o mundo agora. Bruno. Qual foi? Mano, você não ensinou nada de bons modos pro seu filhote aí, não? Ah, Zé. O que você fez agora, mano? Você não para, mano. Não fez nada, Zé. Ah, não fez nada não, né? Vai, papo reto. A menina acabou de chegar aqui, hein? Hum. Ele já tá lá dando em cima dela. Não, eu só... Está espiando ela. Espiando ela. Mano, qual que é da sua, mano? A sua idade, parça. E aí, mano? Você sabe quantos anos eu tenho? Quantos? Eu tenho 13, mas pra pular pro 18 é rapidinho. Ah, meu Deus. Essa é a desculpa que ele tá dando pra ele conseguir ficar aqui. E ela é uma menina maior de 18 anos de idade. Ela tem quantos? Mais? Mais? Mais de 18. É, você tá na brisa. Solta aqui pra mim explicar pra ele. Só pedir? Eu solto. Pode soltar. Ó, aqui é o 15, certo? 13. 13. É, aqui é o 13. Acho que nem 13 anos ele tem. Ele tem 15 anos que ele tá... Aqui é 18. Hum. Eu pulei aqui. Eu tô com quantos anos? Ah, chefe. Bom... 18 anos. Para de entrar nas suas brisas loucas, vai. Eu não posso tirar a carta de carro pra sair gatinhos, gatinha. Viu? Você nem vai dar um show. Viu? Vamos sentar aqui. Vamos trocar ideia que o dia foi... É, pensando... É um bom jeito de quebrar o gelo que o senhorzinho criou, né? É, vamos quebrar esse gelo aí. É, eu só vou chamar a Kim porque ela não pode ficar sozinha no quarto. Fechou. Demorou. Nossa senhora, esse moleque é foda. Oi. Posso entrar? Pode. Com licença. Na verdade, entraram? O que foi? O que aconteceu? Não, nada. Eu tava discutindo aqui. Briguei com meu namorado só. Mas... Tá bem? Uhum. Certeza? Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Mas é o seguinte, eu vim aqui fazer um negócio que vai te alegrar. Uhum. O que é? Vamos ficar lá na sala de boa, tá todo mundo lá conversando. Todo mundo quem? Todo mundo? Todo mundo. Ah, vamos, né? De banha? Uhum. Tranquilinho? Pode ser então? Uhum. Sem ficar mal? Sem ficar mal. Promete-se? Também. Então bora. A gente veio pra viagem inclusive pra curtir. Mesmo não sendo a áudio que a gente esperava. Não é fala disso. É, melhor a gente lembra, mas... Melhor a gente lembra. Não é o que a gente esperava, mas é da hora também. É da hora. Os berth são muito, gente boa. São mesmo. É... Bora lá pra sala. Meu Deus do céu. Hum? Frio, né? É, tá pra caramba. Ai, ai. Finalmente um dia de sossego, de paz. Vamo lá. E aí? Como é que foi o dia? De boa, graças a Deus. De mim, né? E você? Muito bom, mãe. Muito bom. Muito bom, né? Produtivo, né? Pregamos muito. Por isso que todo mundo tá no amor, galera. Oxi. Que que é isso? Vai pro lado aí, meu parceiro. Como assim? É gatinha. Ai, meu Deus do céu. Que foda. Que que é isso? Calma, calma. Ô, Xopaka. Você nem desmamou ainda, moleque. Quer dar um beijinho? Que beijinho, menino? Quantos anos? 10? Não. Tem 18 anos. Vocês querem que eu explique pra você? Nem gatinho. É muito sem vergonha. E aí, Kelly, mano? Sua crush? Aham. Agora que você perdeu uma namoradinha. Tem. Você tá traindo? Tava comprando aliança e tudo. Cadê a aliança? Eu não tenho. Você já perdeu a aliança? Mas... Sai pra lá. Deixa eu falar com a minha gatinha. Olha! Deixa eu falar com a minha gatinha. Ai, meu Deus. Eu não tô ficando louca. Não pode. Eu tô também. É coisa que eu não tô ficando louca. Calma sua boca aí. É que vocês nem namoram. A minha loira aqui, ó. Não, você tem que dar risada. Você fala. Não, não, chefinho. Não, não, chefinho. Não, tô em choque. É sério isso, parça. Que que é isso? Ah, para. Bela, chefinho. Espanta a minha. Você é campeão. O que que eu fiz de rapaz? Primeiramente, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Que que é essa arriscada aqui no meio da sua sobrancelha? Fala pra mim. De vigarista. Ah, não. Peraí. Não, não. Mentira. Você não sabia que eu tenho isso, Zé? Não. Tá louca. Aqui, assim, ó. É de quê? Dá, vamo pro foco, mano. Você tá chapando. Por quê, Zé? Que isso, mano? Deixou a menina sem graça. Mas ela é uma gatinha, Zé. Tá, mas... Putz, mano. Você acha que é assim? Exatamente. Se ela é uma gatinha, eu sou um gato. Eu tenho que atacar. Tá, mas não consegue ser romântico? Você tem que ser buldogue, esse francês, assim. Ela não é essas menininhas que você tá acostumada, chefinho. Ela é o anzol e eu sou o peixe. Peraí. Ela é... Eu acho que você tá trocando. Ela é o peixe e você é o anzol. Não, cara. Por quê? Porque o anzol que pega peixe, né? Não... Não pula... Não vai apagatar a minhoca? Que tá na... Minas olhas? Você quer apagatar a minhoca? Com a boca? Tá até o... Tá do vintanjo, Zé. Rapaziada, você aqui já tá indo longe demais, tá bom? É... Eu não tô entendendo mais nada. Você traz a célula aqui de volta? Não, você não tá falando assim. Por quê que tu não parou? Você não consegue se segurar, mano. Nossa senhora. Oi, que lindo. Oi. É... Foi mal pelo constrangimento, tudo. É, né? É... Mas tipo assim... O que tá acontecendo? Pode falar. Tamo junto, hein? Tá bom. Belas palavras, calma, mas... É... Na real, nem eu tô entendendo o que que tá acontecendo aqui. Ah, nega, ele é criança, né, mano? Tipo assim, tem que entender. Não, tem que entender. Não, é de boa, mas tipo... É, o problema é o dia, né, menino? Já tá mal, porque você põe de saco na cabeça aí. Por que você não faz uma caridade? Ah, que caridade. Ah, mas espera eu falar. Alô, cadê a 911? Alô? 911? Fala pra mim, cadê a que é 911? Nos Estados Unidos é 911. É o 90, pai. É que nós tá nos Estados Unidos, né? Hã? É que é nos Estados Unidos nós tá, né? Tá bom, o 90... Só que ele saiu do Londrina, ele... Agora o assunto de zoação vai ser eu. Agora Kim tem um novo namorado de 10 anos de idade. Eu que vou ser zoado. Você percebeu que a gente tá ficando pra trás, mano? Tipo assim... As crianças tão atacantes, mano. E a gente tá aqui sofrendo pelas ex. Você não tá tanto, né? É, eu não. Me corta isso aí. E o Cauã também já tá seguindo a vida, né? Mas eu gosto de sofrer por eles, eu não vou mentirão. Que citoso. Antes da Vivi, ele tinha uma lá de Londrina lá que ele tá há dois anos já sofrendo por uma menina. Complicado, né? Deixa eu... Mas presta atenção, bora lá. É, ó. Kim. Hã? O que que você acha? Às vezes, sei lá, tipo... Só pra fazer a alegria do menino. Acho o quê? Não é beijar o menino. É tipo... Falar que ele é fofinho, cuti-cuti, mas muito novinho, tipo... Entendeu? Aquele moleque, do jeito que ele é, ela vai chamar ele de fofinho. Ele vai mandar ela tomar naquele lugar. Ele é muito pra frente esse menino. É. É. Esse aqui é o foda, mas... O moleque vai ser cria, tá? Ele vai. Ele vai. Mas antes de tudo, eu preciso falar uma coisa que ninguém percebeu até agora. O que é isso, guri? O que é isso, guri? Tu cantou o negócio do cachorro? Cheira a mão, porque as correntes aqui valem melhores. Ah. Calma, deixa eu voltar pro assunto aqui. O gatinho. Eu quero pra mim esse romântico. Quer comer um marshmallow? Meu filho. Quero. Tem um pra mim? Quê? Sério mesmo? Que você achou? Aham. Sério mesmo? Sério? Vai indo lá, coloca no potinho que eu já tô indo. Mas pera, tem... Tá nada. Um pra ela e um pra mim. Ele deve ter dente de leite ainda. É... Peraí, a gente vai... Você tá maluca, Kim? Posso falar? Eu só aceitei isso, porque isso aqui deve ser uma armada pra... Pra mim, né? Você tá armando pra mim, não é possível. Pra vídeo. Você acha que é uma armada, ele, desse jeito? Eu não conseguiria escrever isso aí, não. Eu também não. Eu não teria cabeça pra bolar isso. Você vai mesmo? Eu vou brincar um pouquinho, então. Eu vou brincar um pouquinho. Eita, bia. Agora a coisa foi séria, sim. E o que a gente tá fazendo aqui, barato, seus truchas? Tia, você quer comer um cachimbo? Não, não. Tô de dieta. Pode comer. Mas você quer me dar um beijinho? Que beijinho, moleque? Ó, gente. Pelo amor de Deus, ó. Isso aqui já passou dos limites, tá? Ah... Como assim? Olha... Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Não, rapaziada. Tá de bom? Que trancava você no quarto, mano? É lógico. Quero devolver? É, melhor a gente ir pro quarto. Um beijinho. Tá ligado. Só ele. Vem devolve pra ele comer um cachimbo, cara? Hum. Tá, mas... Também. É, agora fica aquele limãozinho. Tá. Ô, chefinho. Mas... Tu é muito fofinho e tal. Mas eu acho que tu tem que procurar alguém da tua idade, sabe? E... Fica bem também. Ai! Ela tava comendo comigo. 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 Zé, você não sabe? Me dá um beijo nela. Ah! Ela me dá um beijo. 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 Eu tô muito... O Bruno, ele assim todo dia? Você tá ficando pirado, mano. Zé, ela me dá um beijinho assim, ó. Na minha boca. Ela deu na bochecha, pepinho. Calma, Zé. Calma. Faz só um beijinho, mano. Calma. Segura o coração. Tô namorando, Zé. Tô namorando. Tô namorando. Relaxa, pai, tá? Relaxa. Você não viu o que ela falou? É porque você joga na sua idade. Ah, meu Deus. É cada uma que me acontece todo dia que eu nem vou falar nada.